Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem gente? Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo aqui muito importante sobre essa questão do que pode vir a acontecer. Tucker Carlson, você já ouviu falar, eu já falei várias vezes dele aqui no canal, na nossa página do Facebook aí também, falei bastante dele. Tucker Carlson, ele já vem há algumas semanas, alguns meses, fazendo algumas declarações ainda mais fortes do que as que ele fazia já há um tempo atrás em seus programas, na Fox News. Depois que ele saiu da Fox News, ele decidiu abrir ainda mais a boca e ele tem feito um serviço de atalaia também, ele tem alertado sobre coisas vindouras, eventos vindouros. Antes dessa guerra em Israel, ele já estava falando coisas, ele falou sobre a disposição do Estado Profundo Americano de entrar em um conflito direto com a Rússia só por causa das questões eleitorais americanas, né? Então ele disse, tudo é possível. E ele está alertando sobre grande evento, uma grande mudança para o ano que vem. Alerta sobre um caos, eventos de mudança da história. É o que ele está alertando. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder aqui os próximos vídeos, tá bom? Isso ajuda demais, gente, a sua inscrição. Então, nós estamos aqui na luta para chegarmos o quê? A um milhão de amigos. Gente, agora preste atenção aqui, um recadinho de poucos segundos que é uma oportunidade que eu venho trazer para vocês, ó. Nos últimos meses, eu tive a chance aí já de conhecer vários países. Passei por Israel, Turquia, Egito, Moçambique, África do Sul e Tailândia aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. Bom, e o que vai te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que eu abordo sempre buscando a verdade para vocês. Mas isso já não me incomoda mais porque hoje eu entendo como é que a internet funciona e eu consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo, tá certo? Com o dinheiro no meu bolso. Bom, Renato, como é que você faz isso? Se eu quero saber, quer saber? Fica até o final do vídeo que aí eu vou te contar, combinado? Bom, meus caros amigos, agora vamos lá ao nosso tema. Tucker Carlson alerta sobre o caos. Não ignore sua intuição durante os eventos de mudança da história. Meus amigos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e eu quero que você diga com toda sinceridade. Eu já fiz essa pergunta, mas eu quero fazer outra vez. você está sentindo e você que vai comentar, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de comentar em vídeos. Elas assistem, escutam em casa, etc., né? Com os amigos, etc. E eu deixo comentário. Então eu peço uma exceção. E eu peço que você possa ler também os outros comentários, porque você vai ver que não é só você. Você está sentindo também que tem algo grande chegando? Eu tenho esse sentimento de que coisas grandes estão chegando, coisas significativas que trarão grandes mudanças para o mundo. Outras mais, porque já aconteceram. Há tempo atrás, gente, nós avisávamos sobre coisas grandes que estavam chegando. Olha o que aconteceu no mundo nos últimos três anos. Nós não avisamos lá atrás? Faça um exercício aí, um raciocínio, traga a mente. Você que é inscrito no meu canal há tanto tempo, quantas vezes nós alertamos sobre eventos futuros, sobre coisas, e olha tudo o que aconteceu já. Bom, Tucker Carlson, ele está dizendo basicamente isso novamente. Ele está fazendo esses avisos. e ele diz que as pessoas estão com esse sentimento de que algo grande está chegando e ele diz não ignore isso. Eu quero ler aqui alguns trechos dessa matéria de algumas falas dele. Foi para cá e atravessei o país atravessei o país esta manhã e passei cinco horas mandando mensagens de textos para as pessoas e preciso dizer todas as pessoas para quem vem mensagens de texto com exceção da minha esposa que não está na internet estava com raiva e paranoia. Sério. E essas pessoas não são malucas. Estas pessoas boas e normais com filhos e outras coisas com grande interesse no sucesso dos americanos. Esta não é a convenção partidária do incêndio. Essas são, você sabe, essas são as pessoas em quem você quer que votem. Carlson sugeriu que as pessoas precisam confiar em seus instintos expressando uma forte convicção de que o próximo ano seria particularmente caótico e diferente de tudo que o país já passou. Pausa aqui. Vocês lembram que há meses atrás eu fiz vídeo aqui e eu falei. Falei, eles vão, estava mais ou menos assim, eles vão tacar fogo no mundo. porque eleição americana, meu amigo, eleição americana acontece mais de ano antes, já começam eventos no mundo e também preparando para solo americano, tudo para influenciar eleitoralmente. Só que hoje nós estamos em um ponto de realmente ponto de virada. Donald Trump estão tentando de tudo para tirar esse cara do caminho. O Tucker Carlson até falou, tome cuidado com a sua vida porque vão querer fazer o mesmo que fizeram com o Kennedy com você. Se fosse lá no passado, com menos tecnologia, etc., sem internet, o Trump já não estaria mais entre os seres viventes. Isso eu tenho convicção. Certo? Então, veja só, ele fez todas essas alertas. E aí, o que nós temos hoje? Não existe um candidato democrata forte. Joe Biden, ele vai para a reeleição muito provavelmente. Pode ser que seja tirado aos 45 segundos do tempo substituído por alguém, por uma mulher, para eles tentarem essa jogada, essa cartada lá, né? Mas o Trump está liderando tudo. Então, imagine que quem detém o poder do submundo que está disposto a fazer para evitar que o Laranjão volte à presidência? Bom, aí fica o seu pensamento aí. Seu instinto é a única coisa que não mente para você. Seu instinto só tem o seu interesse em mente. Não se trata de tentar vender um produto ou convencê-lo a votar nele, afirmou ele, sugerindo que as pessoas usem sua intuição ao entrar no caos que se aproxima. Olha isso. Só estou dizendo mais uma vez o que você já sabe que isso vai ser o próximo ano vai ser difícil. Acho que aposto a minha casa nisso, realmente diferente de tudo que já vimos no país. E todos podem sentir isso. Você sabe, a maioria das nossas percepções vem através da intuição e não a razão. E não da razão. Disse Carson, se algo ruim está para acontecer, todo mundo fica nervoso e todo mundo está realmente nervoso agora. Você concorda com essa citação, gente? Carson continuou. E se você está perto do seu cachorro, você sabe. O cachorro sabe exatamente o que está acontecendo. Eles apenas observam e sentem. E as pessoas são praticamente iguais. E se algo ruim está para acontecer, todo mundo fica nervoso e todo mundo está muito nervoso. Já passamos da fase política. Nada do que está acontecendo agora pode ser explicado através de termos políticos convencionais. Não há vantagens nas grandes tendências da nossa época. Então, por que eles estão fazendo isso? O que você está vendo é o mal feito por si só. Por isso que, gente, perceba, eu falo muitas vezes em conversas particulares com amigos e familiares. Eu vou chamar de eles. Perderam totalmente a vergonha na cara. E fazem as coisas às caras de todos. Veja, a tomada de poder que aconteceu no mundo. olha como o mundo agiu em uma só voz aí na grande crise. Olha só como estão prendendo pessoas, perseguindo grupos ideológicos, perseguindo pessoas por causa de religião, por causa de política principalmente, né? E tudo isso sempre com viés democrático. Só usa essa palavra e estão, pronto, podem fazer o que quiserem com um determinado grupo. Perderam totalmente os escrúpulos. Estão fazendo isso, fora tantas outras coisas como as agendas que manipulam a sociedade completa. Perderam a vergonha. Estão fazendo as caras. Né? Então, o Tucker também fala sobre, né, esses movimentos, essas agendas, né, que você pode ver aqui no Palavra Vifrado, etc. Né? Então, ele fala assim, ó, já ultrapassamos o estágio político. Nada do que está acontecendo agora pode ser explicado através de termos políticos convencionais. Não há vantagens nas grandes tendências de nossa época. Então, por que eles estão fazendo isso? O que você está vendo é o mal, né, repetindo aqui, é o mal. Bom, voltando-se para a política, Carson fez uma avaliação sombria do cenário atual. Ele descreveu a corrida presidencial como um reflexo das questões profundas do país, com candidatos que estão fora de contato ou envolvidos em controvérsia. Este cenário, segundo Carson, não é apenas político, mas uma mudança fundamental na forma como o poder está sendo exercido e contestado nos Estados Unidos. Você tem duas pessoas concorrendo à presidência, uma delas está literalmente senil, a idade, que é o Biden. Ele fala que ele não está concorrendo ao show da Casa Branca, ainda assim, ele está se candidatando à reeleição aos 81 anos. Trump, por outro lado, cada vez que ele é indiciado e cada vez que acrescentam anos a esta sentença potencial, ele se torna mais popular e agora está vencendo todas as pesquisas. Nada do que está acontecendo agora ou do que aconteceu nos últimos cinco ou seis anos pode ser explicado através de termos políticos convencionais, apenas os mais profundos e abrangendo o quê? As teorias, né? Que dizem que não, são teorias de conspiração. É preciso ser uma pessoa muito rara para mentir da maneira como estão mentindo para nós e é preciso um momento muito raro para ver uma mentira nesta escala, disse ele. Mas o fato final é que eles não estão apenas mentindo, eles odeiam a verdade, eles se ofendem com as coisas simplesmente porque são verdadeiras. Olha só. E para finalizar, o império das mentiras, Carson também atacou os sensores tipo o X-Code como também o Media Matters que Carson descreveu como uma organização de censura financiada por Jorge Soros e outros que odeiam a civilização ocidental projetada para proibir as pessoas de dizerem certas coisas. Acrescentando, né? Bem, as coisas que eles estão dizendo são 100% verdadeiras e por isso que eles proíbem, né? Então ele disse isso, essas, igual a esse Media Matters aqui, estão perseguindo a rede X do Elon Musk e é financiada por Jorge Soros. O próprio Elon Musk também fala que Soros odeia a humanidade, né? Você não pode punir as pessoas por elas dizerem a verdade, ponto final, ou então você se tornará um império de mentiras. No final das contas, Carson aconselhou as pessoas a manter a dignidade, o respeito próprio mais importante, compromisso com a verdade. O direito de dizer o que você realmente pensa é a linha entre liberdade e escravidão. E essa é a batalha deste século. Esta tem sido a nossa batalha, a luta pela verdade, a luta pelo direito de dizer a verdade. Hoje, se você fizer um vídeo, um texto, postar uma foto com um texto nas redes sociais e falar algumas verdades que estão aí, que até mesmo os mentirosos têm plena convicção dessa verdade, é por isso que eles ficam desesperados, você será banido e provavelmente dependendo do que você disser, você pode até ir atrás das grades, ainda mais se encararem como agora essas questões eleitorais e etc. Então, esse é o mundo hoje que nós estamos vivendo. Essa é uma das grandes batalhas da nossa geração. É o que nós estamos enfrentando, a luta pela verdade. O aviso de Tucker Carson não é à toa. O mundo está para sofrer uma grande mudança. E o ano que vem é decisivo e já começou. Bom, para você que ficou até o final do vídeo aqui e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto eu viajo pelo mundo realizando o meu sonho sem depender do YouTube e sem dar satisfações para chefes irritantes, eu não sou o único não, viu gente? Muitas pessoas comuns estão lucrando aí muito na internet. Então dá uma olhada só nesses resultados impressionantes que eu separei para vocês de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. E há um tempo atrás eu jamais imaginaria que isso seria possível. Nunca pensei, né? Mas hoje eu sou grato. Agora eu preciso de duas horas por dia de dedicação para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e não tem nada a ver com esquemas de apostas de alguém isso. É algo totalmente honesto, tá certo? Assim como eu, uma pessoa comum e assim como milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. O que que precisa? Determinação e alguém experiente para te orientar. Então clica no primeiro link aqui na descrição, entre em contato com o Thiago Gomes e ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet pelo seu celular e se quiser, assim como eu, viajar o mundo sem preocupações. Aproveita essa oportunidade. Link na descrição. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.